Como a gente vai pegar os próximos itens do evento do The Game, sim, tem mais itens pra tá chegando E eu vou mostrar pra vocês como a gente pode tá pegando todos eles, beleza? Então assista o vídeo até o final, tranquilo? Oi, que você é de boa, isso é o meu destrói, mano E galera, no vídeo de hoje aqui, simplesmente eu quero mostrar pra vocês Como pegar os próximos itens do evento, galera Sim, o evento The Games ainda tem bastante item pra dar pra vocês, cara Então no vídeo de hoje, eu vou mostrar como a gente pode tá pegando, tá? Mano, mas antes eu peço pra todo mundo, é claro Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Deixar o like no vídeo Galera, tem um novo botão chamado Hypar Cliquem nele que vai tá me ajudando demais, beleza? Pra você que não sabe, galera Eu vou ter que até entrar no The Games pra explicar melhor pra vocês Porque sim, lembra quando vazou os itens e tinha mais item do que só esses daqui Roupa 3D e tals? Então, vou mostrar pra vocês como a gente vai tá pegando eles E também, né, quanto vai custar cada um, né, galera? Até porque o Roblox, ele gosta de lucrar bastante, né, velho? Bom, basicamente então, galera Vocês podem tá vendo minha tela aqui Caraca, mano, curiosidade Eu caí no servidor que tem uma de mim do Roblox BR, velho Que doideira, mano E o Google também tá aqui Mas é o seguinte, galera Pra você que não sabe Simplesmente aparece itens aqui do lado, tá? No meu caso, eu não sei porque que não tá aparecendo agora Mas, em vez do Bling Track aqui Aparece item aqui do lado Que sim, pode ser que vire Limited Parece que o próximo que teremos aí Será uma caixa de papelão E sim, ele vai ser Limited, tá, galera? Bom, não sei porque que agora não tá aparecendo Não sei se é o servidor Não sei o que que tá acontecendo Só sei que simplesmente ainda Não apareceu aqui do lado, tá? É basicamente a caixa que esse Helper Bot usa na cabeça Mas, espera aí Isso daí não é outro item? Não, galera Isso aqui, mano Vai ser um outro item, tá? E geralmente Todos os próximos itens que eu mostrar pra vocês Vai tá aparecendo aqui do lado E já foi revelado Os itens dele, tá? Ô, bugou aí, mano Toma aí, bugou Toma camisa, mano Vocês não pegaram camisa, vai Vamos pegar a camisa aí, rapaz Vai lá pegar a camisa, rapaz Pra explicar melhor pra vocês O Roblox Events Leaks Acaba falando o seguinte The Games Aqui estão os preços dos próximos itens pagos Do evento The Games Veja a seguir quais que são Striker Pollens 109 Robux Winners Satchel Que eu não sei o que que é isso 99 E aquele bule lá Que vai também custar 99 Robux Cara, sendo bem sincero Acho que tá bem barato Pra falar a verdade, tá? Mas os itens É basicamente Esses daqui, tá? Esse aqui é o primeiro O Stacker Pollens, tá? Vocês podem ver 109 Robux Vai ficar na nossa perna Sinceramente Não curti muito, tá? Não sei se vale 109 Robux isso daí Temos o próximo Que é uma bolsa, tá? A galera que gosta aí De usar a bolsa na skin, tá? Mano Pra ficar mais enfeitado ainda Do The Games Você pode ver Que tem o ícone De todos os times aqui O ícone do Roblox Enfim Só você vai ter isso 99 Robux Porém Lembrando Nenhum desses daqui Tá falando que depois Vira Limited Eu já já vou mostrar pra vocês Qual que parece Que vai virar Limited, tá? E aqui a gente basicamente Tem o Contenders Idria, né? 99 Robux também E tá lá É o Bully de Chá lá Que eu já mostrei pra vocês, tá? Bom, galera Só lembrando O que eu vou mostrar agora, cara Parece Parece que na verdade, tá? É um negócio vazado E não seja Esse exatamente O item Que vai tá virando O Limited, tá? Pode ser que a Valkyrie Que vire Pode ser que outra coisa Vire ali, mano Mas a gente tem que esperar Porque ele vai aparecer Olha só Olha só mais ou menos Sim, galera Sim, galera Esperem coisas Porque tem muito A questão É esse aqui, né? Vocês podem ver minha tela Tudo bem É item de rosto Só que eu paguei Só 125 Robux Nesse rosto da Zara Larsson Olha só quanto que tá Hoje em dia 20 mil Robux Olha o tanto que eu ganhei Eu paguei 150 na verdade, cara E vendeu 17 mil Por incrível que pareça, tá? Tudo bem É rosto tudo Imagina se eles me botam O rosto do 1x1x1, cara Mano, é quem comprar Vai lucrar depois, velho Porque não é possível, tá? O rosto da Zara Larsson Tá valendo 20 mil Robux Cara, vocês tem ideia O que é isso aqui, mano? 20 mil Robux No negócio que eu paguei 150 Se eu coloco ele pra vender Como é que eu coloco Esse treco aqui pra vender? Nem sei como é que coloca, mano Não tá aparecendo Os três pontinhos, mano? Cadê? Como é que eu coloco Pra vender, mano? Ah, tá aqui Talvez eu tenha que clicar em céu Ó, vamos colocar lá Tá 20 mil Eu coloco 19.999 Eu lucro 14 mil Robux No item que eu paguei 150 150, cara Absurdo Demais isso daqui, tá, galera? É o que eu falo pra todo mundo, tá? Quando o item é barato assim Muita gente acaba comprando É óbvio, tá, galera? Sempre vai ter aquele stroll lá Que coloca o preço lá embaixo, tá? Lembrando Eu também já ensinei Como a gente pagar mais barato, tá? Tanto é que naquela espada lá Eu paguei só 24 mil Robux Então eu estou tendo só lucro até hoje Mesmo que caia lá pra 30 mil preço Eu ainda terei lucro, galera Olha só Que doideira, né, mano? Galera, eu dei uma entrada aqui rapidão De novo no The Games Porque parece que agora Eu vou mostrar pra vocês Como a gente pode ter 10 pontinhos aqui Pra você tá pegando Seu item mais rápido Você que ainda não terminou o evento Você que ainda tá Com meio que preguiça ali Tem uma nova missão aqui no Hub, tá? Que a gente tem que achar O Hidden Secret aqui E é muito simples de fazer isso, cara Eu tava vendo ali, mano É só a gente literalmente Vim aqui Tá vendo essa ponte aqui Onde é que leva pros negócios? Vem aqui do lado, ó E pula aqui pra baixo, tá? Vamos pular aqui pra baixo Aqui embaixo Vai ter esse negócio aqui, ó Team Atlas A gente vira pra cá Segue mais pra cá agora Dá zoom na câmera E vê onde tem essa mina aqui, tá? Achar a mina O que a gente vai fazer? Pula aqui pra baixo E cai aqui nela, tá? Você vai tá literalmente aqui, ó Vocês podem ver A ponte tá ali em cima O Team Atlas Um pouco mais embaixo Vai ter essa caverna aqui Pulem aqui, mano E vindo aqui dentro Vai estar um silver Pra vocês coletarem aí Pra você que tá faltando Só aqueles 10 silver Enfim, tá aí Você já pode vir aqui Pegar ele E pronto Vai ser mais 10 Somando aí pra você E mais uma missão Completada Tá uma missão Muito fácil mesmo Cara, que bacana, né, velho? Isso aqui é estranho, né, galera? Ele me lembra muito Sabe o que, velho? Ele me lembra basicamente, cara Onde você pegava Aquele ovo do metaverso, velho Eu não sei se pra vocês lembra Mas pra mim lembra Bastante, beleza? Mas enfim, né, galera? Eu espero realmente Que vocês tenham entendido Tudo certinho Bonitinho e cheirosinho De como vamos pegar Os próximos itens aí, tá? Vamos ver se vai vir Algum item novo Limited Eu torço pra que sim Porque até agora Nenhum mostrava Limited ali do lado Então parece que Nenhum que veio até agora Vai aparecer Limited ali Mas quem sabe Os próximos aí Não acabam virando Limited, tá? Galera, lembrando Cliquem no botão Hypar pra tá me ajudando E também ajudar o vídeo A chegar em mais pessoas, mano Muito obrigado pra você Que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui E tchau!